O curso de agronomia da Univali está promovendo a terceira edição do dia de campo. Esse é um dos eventos da área mais aguardado de todos os anos. Aqui comigo o professor Maico Cesario que vai explicar para a gente como vai funcionar. O professor fala para a gente, quando e onde vai acontecer a terceira edição do dia de campo? Então, o terceiro dia de campo do curso de agronomia da Univali vai acontecer no próximo dia 11 de novembro, que vai dar num sábado, ele vai ser realizado a partir das 8 da manhã, com previsão de tênis por volta do meio-dia. E vai acontecer na Fazenda Experimental, aqui do Campus 2 da Univali. E qual que é o principal objetivo do evento e o que o público pode esperar? Então, o dia de campo é um evento de extensão curricular. Ele é promovido pelos alunos do curso de agronomia, assessorados por essa coordenação. O intuito desse evento é de levar conhecimento ao produtor rural. Esse público que precisa cada vez mais de conhecimento para agregar na sua produção no campo. Então, o tema desse mestre vai ser a integração lavoura-pecuária. Então, nós vamos circular por algumas estações temáticas que irão abordar esse tema tão relevante, visando principalmente a recuperação de áreas degradadas. E, professor, quais palestrantes estarão presentes e o que eles vão trazer? Então, nós temos palestrantes parceiros de algumas instituições. Então, nós temos aí um palestrante que vai vir em parceria com o SEBRAE UFV, Universidade Federal de Viçosa, que vai falar sobre o custo-benefício dessa atividade. Nós temos também um engenheiro agrônomo que é responsável pela produção na empresa Sementes da Terra, aqui da região. E temos também um caso de sucesso. Nós vamos trazer a Bruna Souto, que ela é produtora rural aqui, produz mudas também aqui na região, além de ser professora e produtora rural. Então, ela vai trazer um caso de sucesso de integração lavoura-pecuária aqui na região Vale do Rio Doce. Professor, quem que está organizando o Dia de Campo e quem pode participar? Então, o Dia de Campo é organizado pelo Curso de Agronomia da Univale, Corpo Docente e Discente. E esse evento é aberto a todo o público. Então, eu convido a todos vocês a participarem, comunidade acadêmica, produtores rurais e demais interessados. Venham prestigiar esse evento. Muito obrigado, professor. Então, gente, vale reforçar que o Dia de Campo é totalmente gratuito. Então, coloque aí na sua agenda. É dia 11 de novembro, das 8 horas ao meio-dia, aqui na Fazenda Experimental da Univale. O endereço é Rua Israel Pinheiro, número 2000, no bairro Universitário. Aqui é Davi Oliveira, da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.